O Coração do Mundo É o próximo lugar Pra onde a gente quer ir Melhor, muito melhor É onde a gente quer pisar Pra onde vai o desejo da gente Ah, que bom que você vê Você acha que ia deixar de frente? Ué, claro que não BH é o Texas Neve se petir Texas Santa Lucia Texas Sem te informar Mas o seu irmão Foi alvejado com um tiro na cabeça Tu é apressado Tu é vagabundo Sou nada O que você tá fazendo aqui, Beto? Sai daqui, velho Que tá alombrado pra mim Você tá ligado Serra o seu olho, hein, Marquinho Onde a casa cai, velho Eu vou conseguir isso Eu topo